Salve meus queridos aventureiros do Retom, tudo bem com vocês? Que saudade que eu tava de vocês aí do outro lado A gente tá um tempão sem gravar, hoje é um dia muito especial Hoje é um dia que a gente comprou um amotinho, rapaziada É isso mesmo, uma aventureira junto com a gente A gente vai ter mais uma integrante de aventuras agora pelo Brasil A gente vai conversar um pouquinho mais sobre a Amotoquinha Durante o nosso caminho, durante todas essas coisas E até a gente chegar lá que daí vocês vão ver qual que é Então vem com a gente, eu tenho que tomar um café aqui agora A gente tá acordando bem cedo, a gente tá em Joinville atualmente Então a gente agora é mais ou menos umas sete e meia da manhã E a gente tem duzentos quilômetros de estrada até chegar lá Mas tá tudo certo Só Joinville não para de chover, ó rapaziada, tá vendo? Tá tudo molhado Todos os dias foi sozinho, sozinho lindo Nesses dois últimos dias choveu, choveu, tá caindo uma penca agora Vamos garantir Como todo filho normal, né aventureira, a mamãe zoca sempre deixa o leixo pra ele levar Enquanto ele vai assim, vai descer que eu levo o leixo pra mamãe Agora vamos embora lá pegar a baixinha Dá um misto de ansiedade assim com, sei lá Comedinho são duzentos quilômetros de estrada pra gente buscar a motinha Ó, obrigatório o uso de máscara em todas as áreas comuns do condomínio Em todo lugar assim, como é que tá indo a sua casa? Aqui em Santa Catarina a gente teve um alívio, digamos assim, atualmente Na parte da propagação, eu acho também, assim Mas pelo menos na liberação, assim, na flexibilização do comércio e das coisas Só que tudo tá assim, tudo extremamente controlado Tudo obrigatório o uso de máscaras em todos os lugares Mas a vida tá voltando ao normal atual Ai ai, quem nunca viveu uma aventura, né rapaziada? Vai pegar a moto, duzentos km, chovendo rapaziada Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai meu Deus, mas não tem como escolher, né? Fazer o quê? Meu Deus Barrachinha chegou! Meu Deus! Tudo bom, baixinha? Bom dia Até acordei cedo Ai hoje o dia de eu buscar minha moto Super pop Super super top Super supimpop E se vai amanhecer aquele sol, né? Aquele sol que todo motociclista olha pra fora e fala Hoje é um dia pra dar uma banda de moto Não! Chuva, meu Deus do céu É pra ver se o cara realmente quer comprar uma moto, entendeu? Porque o cara aí buscar duzentos km longe uma moto No frio e na chuva o cara tem que querer muito uma moto Qual que é o primeiro objetivo agora? Baixinha antes da gente sair, deixou em filo? Comprar capacete, né? Porque faz dez anos que eu vendi minha moto e meu capacete tava mais esbudegado de cair... é... do que sei lá o quê Vamos lá, rapaziada A gente deu uma olhadinha aqui A gente já tinha vindo aqui na loja A gente já deu uma passada em tudo A gente achou esses capacetes aqui A gente achou bem legal Eles são num custo-benefício muito bom comparado com os outros A gente não comprou nenhum top de linha Mas vem com umas entradinhas de ar aqui em cima Olha só que bacana Azul A baixinha pegou rosa dela Olha só que legal o design dos capacetes A gente tinha um desses aqui que tava mais simplesinho ainda Mas a gente não achou que esses capacetes aqui tava encaixando muito bem Principalmente aqui em cima, assim, tava muito, muito apertado Aí esses aqui já são mais confortáveis e tal por dentro Aí a gente preferiu ele Deixa eu ver se a da baixinha ainda é preto O meu é azulzinho aqui por dentro E agora a gente vai dar uma olhadinha aqui nas capas de chuva também E aí tinha essas aqui meio que parece uma cor assim Um troço meio esquisito Mas a gente não gostou muito E tem umas de nylon hoje em dia mais novinha Que a gente acha que tem um acabamento melhor assim também Aí, rapaziada Baixinha aprovou, consegue botar os pezinhos no chão Olha essa aventureira, rapaziada A gente conseguiu um preço muito bacana Muito bacana mesmo E o melhor de tudo Olha aqui Vamos aqui A gente tá no interiorzão aqui 678 quilômetros Ela é uma 2018, mas tá praticamente zero, né? Ele pegou em consórcio Aí ele não usava, ele só ia da casa da mãe Porque aqui é uma cidadezinha de interior Ele falou que ia comer na casa da mãe Ele deixava no trabalho e ia comer na casa da mãe A casa da mãe era tipo 2 quilômetros e ficou assim 2 anos a moto com 600 quilômetros E ele não gostava muito Já a gente, né? Pô, achei mais bonita agora ao vivo Gato, sabia? Por causa desse negócio Que ela tem um detalhe aqui, rapaziada Que parece... como é o nome daquilo? Aço carbono, né? Carbono é... Fica bonita, né? Ela é muito bonita assim ao vivo E tá zero, rapaziada Andando assim, tá zero Tá nova, nova, tu andas macia Meu Deus Vamos lá, então E no futuro, né? Lembrando que essa motinha a gente tá comprando agora Pra se locomover por aqui E a gente vai manter ela E no futuro a gente pode fazer uns tiros Umas aventuras de moto, né? Por enquanto ainda não tá dando Por conta dessa situação Mas vai ser a nossa motinha aqui da cidade Não por isso a gente pegou uma motinha maior Um pouco melhor Tô mega feliz Vamos lá A gente vai lá comprar moto, né? Aventureiros topzera É quem vai pilotando Baixinha, né? Com o carro da minha mãe Aqui é mais seguro Ela vai abaixinha, rapaziada Olha ali Nem bota os pés no chão direito Ai, guria Vamos embora, rapaziada É engraçado que muita gente pode pensar assim Tipo, poxa, não Deixou a baixinha Meu Deus Ela vai vir pilotando a moto e tal Esse é o bom da baixinha Esse é o bom da mulher que eu casei, rapaziada Ela é super aventureira Assim como eu sou Ela também é E ela adora a moto A gente sempre falou que adorava a motinha E tal E sempre pensou em ter uma E agora a gente tem Ela ali, ela toda boa Olha lá, olha lá Aqui tá, bichinha Não nega fogo Olha lá É muito gostoso, né? Pra quem anda de moto A sensação de liberdade e tudo Não tem erro Olha lá Tem a capinha Ela tem as coisas Mas falou, ó Clima bom hoje Abriu o sol, graças a Deus A gente mostrou pra vocês que tava chovendo Tava chovendo Abriu o sol A gente tá numa temperatura de uns 23 graus mais ou menos Ali no sol talvez um pouquinho mais E tá aquele dia perfeito pra andar de moto assim Friozinho, gostoso E tal Ela se divertindo E agora? A gente precisa de um nome, né rapaziada? Qual será o nome dela? E aí, bichinha As primeiras impressões Bom demais lá de moto, né? A bichinha parecia um paraquedas com o negocinho A gente vai parar aqui A gente parou numa mecânica aqui de motos Que tinha aqui pertinho Porque parece que o freio aqui Ele tá muito pra cima Muito baixo Muito baixo Aí tá... Sim, a gente vai ajustar só ele Só um pouquinho Era a princípio ali, rapaziada É... Falta de uso Então ele tava meio emperrado Fizemos uma sangradinha ali nele E aí já estamos fazendo Ele falou que agora aos poucos Também deve melhorar um pouquinho mais ainda O sistema Pronto, baixinho? Vamos botar um casaco? Beleza, meu povo Aventureira A baixinha tá ali atrás agora Tá mais equipadinha Tá vendo? Botou a capinha então Pra ela também fazer o corta-vento Né? Porque também ir de moletom não dá, né? Ainda mais pra pegar a estrada A gente veio ali Passou, conseguiu Brasil é Brasil, né galera? Cinco pila O cara cobrou, veio Pra dar uma ajustada pra gente no freio Show de bola E aí agora a gente vai No posto de gasolina Vamos já encher o tanque da motoca E vamos ver o que a bichinha faz Miserável Miserável Vamos ver o que ela faz Pra gente consumir Vem com a gente É só até chegar na peneira ali, tá? Isso aí, rapaziada Vamos assistir, vamos ver quanto é que deu Pra gente chegar aqui dos 200 reais Pra gente voltar com o carro da minha mãe Tá fazendo uns 14 por litro Tá fazendo bem o carrinho dela automático Ih, já deu? É isso aí Quantos litros deu? 3 litrinhos, rapaziada Chama o tanque então, rapaziada Tá zerado, a trip zero O intuito agora a gente vê A gente vai até lá E quando a gente chegar em Joinville A gente enche o tanque Exatamente na mesma medida E o ticket pra ver quanto é? Peguei, deu 3 litros e 60 13 reais, gata 13 reais pra abastecer Já notou ou não? Tá aqui, tá aqui o ticket Baixinha assim, 13 pila Mas pega o ticket Não, a gente tem que saber o litro certinho Pra fazer aquela medida da quilometragem Tá, tá aqui Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tem certeza? Não quer ir de carro? Não, não, não Tem certeza, Baixinha? Não, não, não Vambora Vambora Vambora, rapaziada Nós estamos bem loucos, tá ligado? Tava com frio, eu conversando, tá ligado? Um pouco, eu passei Ai, andar de moto é gostoso, né gato? Ai, para de filmar minha cara Sou suspeita pra falar, mas meu, moto dá uma sensação de liberdade, cara E o nome dela, Pedro? É Jennifer Eu encontrei ela lá no meio do mato Eu pensei em dar o nome de periquita Que periquita? É uma periquita Não tem cara de periquita É que tem, Azuzinho, igual a periquita Como é que tá o conforto? Como é que estão as coisas, Petinha? Não, tá ligado então? Nós tava ali pilotando Por que que tu tá falando assim? Eu tava falando assim sozinha, né? Eu nunca passei, já era louco Sério Eu tô acho que uns 15 minutos conversando comigo mesmo na moto A gente atualmente tá agora passando aqui por Guaramirim, rapaziada A gente já tá agora quase uns 30km de Joinville Gostosa pra andar, poxa, macia Massa, falta enrolar o cabo agora na BR, tá ligado? Enrolar o cabo é esguelar a moto acelerada Tem uma paradinha aqui agora, porque a gente tá chegando quase 6 horas E a gente vai entrar no horário de rush ali de Joinville Então a gente vai entrar por trás Vai direto pra Jaraguá, pra BR 101 É, vou botar, fazer abaixinha, botar luvinha, botar as coisinhas também A luva é da sogra, é da Penélope Charmosa É, a luva da Mamis, ela emprestou pra gente por enquanto Que a gente não tem todas as coisas Aos pouquinhos a gente vai comprando agora os kitzins Sonho realizado com o seu set Comprar a moto dos sonhos Check! Pra gente a moto dos sonhos, rapaziada A gente pode fazer até um vídeo Eu vou fazer um vídeo isso Acho que o próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês Como é que foi a compra da moto também Porque a gente tem vários passos que a gente chegou A gente experimentou a Bis A gente experimentou uma 125 A gente experimentou também aquela baixinha A gente foi visitar algumas motos Mas eu explico tudo Vários valores E como consegui comprar Você pode escrever então Se você acha que foi barato ou não É uma Bros 2008 Com 500 Ou 6 2018 600 km 600 km E a gente pagou 12 mil reais nela E eu acho que foi um bom negócio, né Pedro? Foi uma moto zerinha Olha, vou dizer pra ti Só a sensação de tu andar com ela Já paga o investimento Ou dinheiro em bem gasto Eu não sei, né? Tem gente que não gosta de moto Mas quem gosta de moto Acho que entende o que eu tô falando 171 km desde o abastecer Tive uma ideia Não, calma A gente vai agora ali Abastece E a gente tem que jantar A gente tá morrendo de fome Bora pra um x defunto 20 por 25 reais Lembra? Ganhei uma coca e a gente traz aqui pra jantar Vamos subir ali então Só pra guardar as coisas 881 km de vida Quase mil Na nossa butuca 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 é o nome? Meu Deus do céu Periquita, butuca A gente vai encontrando o nome Calma Bom, Ventureiros, agora a gente vai dar um rolê duplo Rolê de casal O gordinho tá agoniado pra pilotar um pouquinho ela Né? Porque tipo, falei, falei, deixa eu ir, deixa eu ir Não 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 É minha Eu, mano Eu que piloto mais Nossa, mas é mais minha É tipo 51% minha E a gente vai lá buscar um lanche agora E completar o tanque de novo Pra gente fazer a medição de quanto ela consumiu Vem com a gente Aí, meu povo Motoclok Vezinha na área entregando um chanduíche em Joinville Não, ainda não Mas quem sabe, né? Aí, ó Ih, você tá fechando a cozinha? Ah, viu Uh, uuuuuh Prefeito de cantar aqui Se a gente for viajar de moto A gente precisa de duas motos Porque... Tá vendo? Não gosta de andar na garupa E eu tenho medo... Não gosto também Tem que ser duas motos Olha lá De novo na peneirinha, ó Obrigado, querido Aí rapaziada, 3,67, abastecemos 3,40 litros, eu acho que a gente abasteceu menos do que antes. Isso é um bom sinal, né Pia? Dá um celular que na volta eu tenho o cálculo já pra você. Tá bom. Então viemos de lá até aqui desde o abastecimento e deu 12,50 pra gente abastecer, isso aqui não é nem o ponto mais barato, mas vai dar bom. E aí baixinha, quanto é que batemos? Qual que eu tenho no teu palpite? Ah, não sei, uns 35 quilômetros por litro. A ponta tá certa, tem que pegar a quilometragem e dividir pelos litros, né? É, isso aí. 50,67, 172 quilômetros, a gente gerou, acabei de abastecer e encher de novo na peneira, ó. 172,3 quilômetros, tá vendo? Caralho, que é a coisa! 50 quilômetros! Anda só 5 vezes mais que a Maria, mais ou menos? Meu Deus do céu, né? Mais até, porque a Maria faz 9, 8. 8. Caralho! Nossa! E é isso, aventureiros, até a nossa próxima aventura. Um abraço! Um beijo! E o queijo! Vivendo o mundo afora! Mãe! Ah, agora com a periquitinha! Periquitinha, pegou, ferrou. Ah, periquitinha, safada! Abaixinha nisso. Pô, a baixinha entrou na BR lá. Eu falei, vai na frente agora pra ver qual o toque dela. Ah, passou um 120, foi embora. Falei que tá, pô, não consegui acompanhar a casa. 125, rapidinho. E vai mais, porque eu não quis colocar tal de noite também. E o motor tá novo, né? Vamos lá aos pouquinhos. E vai mais, porque eu não quis colocar tal de noite também.